Ó pessoal, mostrei esse Twitter aqui pra você ó, que é o TLM1, tá? Eu não tirei a originalidade do aparelho, eu apenas adicionei mais qualidade nele O fiozinho sai daqui de dentro ó, cara que Twitter incrível, o som é outro galera Eu vou aumentar aqui pra vocês verem, ó É assim, o Twitter original do LBT, ele é bom, você trocando o capacitor, fica melhor Só que galera, não tem comparação, tá? Esse Twitter aqui, ele responde muito fino, tá? Ele é bem fininho o agudo dele, e aí combinado com o midi range, que também ele já tem uma voz mais feita Eu indico pra vocês comprarem aí, comprem, tá pessoal, não tenha dó Ó, esse daqui ó, ficou muito melhor e eu não tirei a original, não cortei, caixa, não furei, não fez nada Vem uma dupla face aqui ó, pra você colar, não solta mais, tá vendo? Vem uma dupla face atrás, aí você deixa coladinha assim ó Cara, que incrível, cara, eu tô assim de cara com a qualidade desse Twitter Tá? Elesson tem vários Twitter, alguns são medíocres, outros são péssimos Esse daqui é ótimo, tá? Foi o meu colega aí, meu amigo Ricardo aí que me indicou esse Twitter Ele comprou e falou pra mim, Rafa, compra, vai fazer uma diferença imensa no seu aparelho Aí você apenas desliga aí o Twitter original e liga ele direto no midi range, sem capacitor Porque ele já vem com o capacitor interno, tá? Se você deixar o capacitor aqui, vai cortar muito Você coloca ele sem capacitor, o fio direto no midi range Ele tem o capacitor interno ali, cara Tô muito feliz, muito mesmo O som é outro, ó Ó a arriscada, ó a arriscada Fora que, por exemplo, o cara vai falar estou, né? Na música, ele fala estou Fica bem puxado o S Eu acho que vocês me entendem o que eu tô querendo dizer Beleza, pessoal? Então eu indico pra vocês aí, ó Podem comprar aí sem medo, vocês vão ter aí um aparelho fantástico E agora você vai ter agudo Um agudo bem forte Midi range Médios Grave de ataque aqui na frente Lá atrás o subgrave comandando Aí o aparelho fica completo, beleza? Valeu, galera Forte abraço aí Bom final de semana Tchau, tchau Obrigado.